Eu tenho um desprezo muito grande pelas redes sociais por uma questão de que lá atrás eu era viciado. Lá atrás eu era viciado. Há 8, 10 anos atrás eu tava viciadaço. Eu chegava em casa, ficava scrollando ali o Facebook, irmão, até não ter mais nada pra ver, né? Ficava horas ali no Facebook, olhando a vida dos outros, xeretando a vida dos outros, postando foto, tentando mostrar que a minha vida não era um poço de sofrimento e tal. Sabe, tipo, essa é uma parada que as redes sociais me deixam muito puto, né, cara? Porque todo mundo só posta as melhores partes da vida dela, né? E parece, assim, que a vida de todo mundo é perfeita, assim. Parece que todo mundo no Instagram é mais gostoso ou mais gostosa do que é no mundo real. Todo mundo é mais feliz do que é no mundo real. E parece que o pessoal faz um campeonato de ver quem é mais falso, né? Eu conheço várias pessoas que são um bando de lixo de seres humanos no mundo real, mas tô olhando as redes sociais, cara, nossa, eu queria ter essa vida, né? Pô, os caras tão com busca e apreensão no carro, tão devendo até a alma, deram golpe não sei em quem. Cara, e tão vivendo uma vida no Instagram, uma vida que não é de verdade. Então, tipo assim, poxa, cara, eu particularmente... Vocês sabem, né? Apesar de me expor aqui, expor as minhas ideias, expor certas coisas aqui, cara, eu não fico tirando foto da minha casa, eu não fico tirando foto de onde que eu tô. Cara, eu saio com a minha família e às vezes eu falo que a gente faz o tal do Family Fun Time, né? Que é o dia da família, irmão. Eu não pego no meu celular, eu não mexo. Às vezes a pessoa fala, pô, André, te mandei oito mensais hoje, você não respondeu nenhuma. Pô, André, te mandei oito memes ali, tu não olhou nenhum, não sei o que. Eu falei, irmão, tava numa outra vibe, irmão. E eu não pego, ao contrário do que algumas pessoas acham, eu vivo, entre aspas, de YouTube, de marketing no YouTube e tal, mas eu não sou aquele cara que fica postando coisa, postando foto, postando não sei o que lá. Quantas fotos eu postei da minha família, talvez? Minha esposa nunca ninguém viu, né? Mas a minha família, quantas fotos eu postei da minha família aqui no YouTube? Cara, eu posto uma foto a cada dois, três meses, talvez, eu e as minhas duas filhas, entendeu? A minha mulher apareceu uma vez, uma foto que eu postei lá no Facebook, uma vez eu postei uma foto nossa, onde a gente tava pegando um ônibus pra ir pro mercado vizinho aqui, pro mercado da cidade vizinha, e o pessoal falou que eu tava pegando um avião. Por incrível que pareça, o pessoal achou que eu tava pegando um avião, né? Mas eu, particularmente, não gosto de ficar expondo a minha família, expondo, ah, estou nesse restaurante, estou nesse restaurante, estou nesse evento, estou no não sei o que lá. Não, cara, eu vou na casa dos meus amigos pra curtir os meus amigos, tá ligado? Ninguém fica tirando foto pra postar nas redes sociais. Eu acho de uma certa, eu acho de uma certa, eu não sei, cara, eu não consigo ver algo diferente nas redes sociais do que uma falsidade pra caralho. Eu, assim, às vezes pode ter até pessoas que eu conheço, que eu gosto, e eu vejo ali, pô, legal, ó, o cara tá fazendo uma coisa legal. Cara, eu não consigo ver porque me parece que é um campeonato pra ver quem mente mais pro outro, tá ligado? E eu falei, cara, eu não preciso disso pra mim, tá ligado? Então, tipo assim, antigamente, eu ia tirar uma foto das minhas filhas, ia tirar uma foto de alguma coisa, minha mulher falava assim, vai postar isso aonde? Vai postar isso aonde? Entendeu? Eu ia tirar uma foto, fazer um videozinho, tava, não passei, não passei num parque lá, tô fazendo um videozinho aqui, e aí minha mulher vai postar isso aonde? Vai mandar pra quem? Eu falei, não, não vou postar em lugar nenhum, eu estou filmando, estou tirando uma foto pra guardar pra nós, né? Eu tenho milhares de fotos, centenas de gigas de vídeos, meu, da minha família, fazendo coisas entre nós. No futuro, vamos sentar ali e olhar os vídeos. Esses dias a gente tava olhando, que eu cheguei a minha mulher aqui no quarto e mostrei uns vídeos pra elas ali, das bagunças que ela tava fazendo. Então, tipo assim, pra mim isso é que é o importante. Não é o que vocês acham que eu sou, não é os lugares que eu vou, não é os amigos falsos que eu tenho, não é nada disso que importa, tá ligado? O que importa mais é uma coisa mais realista. Que nem agora, sábado eu vou num churrasco na casa de um amigo meu. Ele me ligou e falou, André, vamos meter um churras? Eu falei, irmão, a hora que tu me chamar e eu legar um churrasco, você pode me dar um tiro, né? E nós vamos ir lá no churrasco na casa dele e, cara, e não vai ter fotos. A gente não vai ficar tirando fotos, fazendo videozinha, postando não sei o que lá. Aí pega uma bebida cara, pega uma bebida cara e vamos tirar uma foto do lado dessa bebida cara aqui pra gente mostrar que a gente não é pobre. Bah, me parece uma falsidade, sabe? Absurda, cara. Entendeu? Sei lá, eu já fiz vários churrascos na casa dos meus amigos aí. Ela tem que tirar uma foto uma hora pra nós, né? Guardar por recordação nossa, né, cara? Mas, tipo assim, porra, cara, eu não consigo, eu não tenho mais saco, eu não tenho mais vontade nenhuma de entrar nessas redes sociais e saber o que que o... Ai, tu viu o que o João tá fazendo? Não. Boa, tu viu lá o que que não sei quem lá postou? Não. Tu viu pra onde é que... Não. Cara, eu não consigo ter esse interesse na vida dos outros, cara. Eu não consigo ter interesse nenhum na vida de nenhuma outra pessoa. A não ser na minha, da minha esposa e das minhas filhas. Eu particularmente não tenho interesse em saber nada disso. E aí, outra coisa, né? As redes sociais viraram só marketing, né? Tu entra no Instagram, é só propaganda. É só propaganda. É três fotos de... Porque no Instagram eu só sigo, né, influencers que usam yoga pants, né? E pra mim é só aquilo que importa, né, cara? Então, tipo, parece corolando e já tem cara vendendo whey protein, vendendo proteína, vendendo não sei o que lá. Ai, cara, parece que tu tá no shopping, tá ligado? Parece que tu tá no shopping. Então, sei lá, cara. Eu desprezo essas paradas de redes sociais aí. Mas eu concordo que... Talvez, se eu tivesse um pouco de engajamento nessas outras redes, eu iria, provavelmente, ter mais informação pra falar pra vocês aqui, tá? Mas aí que tá, né? Ter engajamento... Outra coisa que me tira do sério são os youtubers e os influenciadores que utilizam... São os youtubers e os influenciadores que utilizam o público como moeda de troca. Tá ligado? Ah, eu tenho um público... Eu tenho um público gigantesco, né? Eu tenho um público gigantesco. Então, já que eu tenho um público gigantesco, eu vou utilizar vocês como moeda de troca pra fazer alguma parceria com alguém e... Cara, eu não consigo fazer isso, cara. Desculpa, eu realmente não consigo fazer isso aí, tá? Então, vamos lá.